Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras de drenagem aqui na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. Então, como havia prometido, hoje eu vou mostrar para vocês o mapa e fazer também os meus comentários aqui enquanto eu mostro para vocês os detalhes da microdrenagem. Então, se vocês não sabem, Matinhos está passando por uma obra de revitalização, urbanismo, toda a parte de paisagismo da orla também, enfim. Tem bastante trabalho que estão acontecendo, vários tipos de trabalhos que estão acontecendo aqui e hoje os detalhes são referentes às obras de drenagem, tá? Então, o IAT, a parte da engenharia do IAT, eles disponibilizaram para a população de maneira geral a parte ali dos projetos e eu vou mostrar para vocês. Então, são 20 e poucos quilômetros que a gente tem de obras de drenagem mais 1,350 metros de obra da macrodrenagem, tá? Então, hoje é o dia da gente mostrar e bastante gente estava pedindo esse vídeo, até fiz uma enquete nos vídeos anteriores aí, qual que era o vídeo primeiro, mas a JK lá venceu. Então, na data de ontem eu mostrei, eu publiquei ali o vídeo da JK e hoje ficou por conta dos trabalhos em relação à microdrenagem, tá? Então, considerações aqui, tá, pessoal? Eu não vou falar exatamente quais são as ruas que estão recebendo essas obras, tá? Até porque eu não consigo acompanhar. São várias e várias, aliás, né? Como eu já havia dito, são 20 e poucos quilômetros de obras de micro, tá? Tem vários locais que já aconteceram as obras, eu não consigo precisar para vocês, ó, aqui já foi feito, aqui não foi feito e tal. O que eu vou mostrar é todas as ruas que vão ter as obras aqui, tá? Outra coisa, eu vou mostrar para vocês também o mapa completo geral, tá? Então, eu vou mostrar fotos aqui e vocês conseguem tirar um print da tela, né? Seja do computador ou do celular, para que vocês verifiquem depois e também, pessoal, eu vou deixar aqui no link, o link que vocês conseguem pegar esses projetos, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês diretamente do site do IAT. Afinal de contas, todo mundo tem acesso, mas nem todo mundo quer, às vezes, consultar, né? Mas, abordando o tema aqui, se te surgir essa curiosidade, você pode clicar aqui no link, aqui embaixo, né? Na descrição desse vídeo e você vai direto para a página e consegue fazer o download dessa documentação que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Beleza? Então, sem enrolação, vamos lá mostrar aqui o mapa para que esse vídeo não fique tão extenso, tá bom? Então, vamos começar pelos balneários aqui, ó. Então, aqui é o seguinte, pessoal, eu estou com dois mapas abertos aqui, tá? E eu quero mostrar para vocês, como eu disse, a partir dos balneários, tá? Então, os dois mapas são o seguinte, esse daqui que vocês estão vendo agora na tela é o mapa da região de Caiobá, ó. Então, o plano básico de microdrenagem de Caiobá, tá? E esse outro aqui, ó, recuperação da ordem de Matinhos, plano básico de microdrenagem de Matinhos. Obviamente que o primeiro mapa, que é esse daqui, ele é da região de Caiobá aqui, do lado esquerdo, e daqui em diante é tudo centro, ó. É tudo região central, tá? Então, a gente vai começar pelos balneários aqui, beleza? Então, ó, toda essa parte que a gente vê, essa faixa alaranjada, ela é das obras de microdrenagem, tá? Então, aqui, ó, Rio Matinhos, tá? As guias de correntes ficam mais ou menos aqui, e a microdrenagem começa aqui na Avenida Beira Mar, ó. Então, essa daqui é a Avenida Beira Mar. Inclusive, pessoal, essa faixa aqui, ó, que a gente vê de microdrenagem já está pronta, tá? Já está pronta. A legenda é essa daqui, ó, tem a parte do terreno, mas se a gente olhar no outro mapa aqui, ó, a legenda ali, ela está estranha. Aqui, essa faixa alaranjada é rede de microdrenagem, né, ou microdrenagem, enfim. Na verdade, é a rede de drenagem, tá? Então, a gente tem aqui essa rua, que é a Avenida Beira Mar, e a partir daqui, pessoal, a parte de cima, ó, do balneário aqui, que eu imagino que ainda seja Flamingo, e depois a outra parte ali, Bom e Tiro, etc., não tem nada, ó, pra cima não tem nada, então é só essa primeira, nesse quadrante aqui, é só essa parte da Beira Mar. Depois, a próxima rua, a primeira que vai receber ali é mais na faixa do mar, sempre, as questões de drenagem é mais próximo do mar, tá? Aqui, a Avenida Paranaguá, né, que liga até Pontal do Paraná, região de Praia de Leste ali, e essas daqui são as obras, são as ruas que terão as obras de drenagem, tá? Então, aqui a Rua Antônio, essa outra rua aqui, não tem o nome dela, mas enfim, é praticamente a Rua Paralela, né, na rotatória ali em cima e tal, ó, essa daqui vai receber, essa outra aqui também que é a Rua Antônio, aí a Rua Cascavel também vai receber, ó, aqui, aí a próxima rua, né, as próximas ruas que a gente vai ter é a Rua Travessa Floraí aqui, é isso, né, aí depois a Rua Cianorte, ó, Rua Cianorte, que eu acho que, se eu não tô enganado, né, é a Rua do Sáculo ali, que já praticamente já foi feita, né, então olha só, se eu não tô enganado, deixa eu ver se mais pra frente tem aqui, o nome dessa rua adjacente aqui não vai ter no mapa, não vai ter no mapa, mas essa daqui, com certeza, é a Rua Avenida Paranaguá, né, então a marginal aqui da Avenida Paranaguá, não sei exatamente como que é o nome dela, deve ter aqui, né, o nome da, dessa rua aqui, né, paralela, aí depois a gente tem aqui a Cianorte, a Rua Mandaguari, pelo jeito, não vai receber, né, tem essa travessa aqui que vai receber também as obras de micro, o que mais aqui nos balneários, ó, uma parte aqui, ó, da Rua Cianorte e sentido Praia de Leste também vai receber uma parte da beira-mar ali, ó, então saindo da região ali do Flamingo, já quase no Riviera aqui, ó, o único trecho que vai ter é esse pedacinho aqui entre a Rua Cianorte, né, na Avenida Beira Mar ali, esquina, quase esquina com a rua, nossa, nem sei pronunciar porque os caracteres aqui, é, curvo, né, estranho, enfim, não sei qual, não sei exatamente o nome dessa rua aqui, mas enfim, é quase ali, é, antes da Rua Matelândia, tá, que dá parte de cima depois da Avenida Paranaguá, então não necessariamente a parte de cima do mapa ali, dos balneários, não receberão, receberão sim também, tá, pessoal, aí depois a parte da Avenida Beira Mar, ó, esquina com a Rua Humuarama aqui no mapa, ó, então tem todo esse trecho aqui, ó, quase duas esquinas, se a gente considerar a metade dessa esquina, metade dessa daqui, mais uma inteira, né, a Rua Tibagi, Rua Toledo, Rua Colombo, né, Rua Toledo praticamente do início até o fim, ó, vai receber também a obra de drenagem, a Medianeira, a rua ali onde fica o Redland do Riviera, né, a Rua Helena, enfim, várias ruas aqui receberão, tá, pessoal, a Rua Chambrê também, boa parte aqui de cima, ó, da parte de, da Avenida Paranaguá ali, né, na Rua Marginal, a Rua Chambrê também, ó, do início até o fim ali, até porque, lembrando, né, pessoal, é, a outra parte da legenda aqui diz com relação à parte pluvial, né, o rio que passa aqui atrás, ó, tá vendo, então tem a ligação com o rio ali, onde que escoaram as águas e depois, ó, ele, né, deságua aqui na região do Rio Matinhos, tá, então essa é a lógica das obras de micro drenagem, tá, então tudo isso precisa ser interligado pra que o escoamento aconteça de maneira certinha, tá, na Rua Londrina também, ó, depois a Rua Helena, essa daqui é a Rua Itaguajé, então aqui tá próximo de onde é a minha casa, né, não vou dar um número pra vocês, porque senão vocês vão bater aqui em casa daqui a pouco, cobrando, foi, Douglas, e o negócio que não foi feito lá, daqui a pouco vocês cobreçam, porque vocês começam a me cobrar desse jeito se eu falar onde que eu moro, né, ó, então toda essa parte aqui da Rua Itaguajé também vai receber, então, na verdade, de trecho de micro drenagem na Avenida Beira Mar é muito pequeno, né, pessoal, é muito pequeno mesmo, ó, então a gente até tem um trecho, né, de duas esquinas aqui na Avenida Beira Mar nos Balneários, aí depois a Rua Cianorte, né, essa parte aqui com certeza já tá feita, essa daqui também já está feita, né, essa daqui é a Rua do Sákora, né, que é a Rua Cianorte já tá feita também, e essa parte aqui da Avenida Beira Mar já tá feita, tá, aqui no mapa, inclusive, nem mostrava onde teria a rua ainda, né, pessoal, pra você ver, então aqui, né, foram feitos aqui, repavimentaram agora, na verdade, esse terreno que tem aqui, né, que eles estão aterrando ali, e toda essa parte aqui é que vai receber as obras de drenagem, então aqui pra frente também ainda vai ter um pedacinho ali, deixa eu ver se eu acho aqui na pasta, pessoal, quem sabe, é, da região de Matinhos aqui, ó, deixa eu ver, do 46, é, ó, ainda aqui, ainda temos a parte de Matinhos, ó, após, após o quadrante que eu tinha mostrado pra vocês, ainda tem um trecho, é, que ainda vai receber, então, ó, o terreno de suporte fica nessa região aqui, ó, o terreno de suporte fica nessa região, essa daqui é a rua grande, ou a grande, enfim, é próxima da rua E, e a rua D ali, ó, a rua C não vai receber, lembrando que a rua C tem uma pracinha aqui, né, que foi feita, aí depois naquela bifurcação que a gente tem aqui, ó, vai receber também as obras de drenagem, né, bastante, uma parte grande aqui de obras de drenagem, né, toda a parte aqui da avenida, é, marginal aqui da avenida Paranaguá também, e a região do terreno, e aí a gente já praticamente finaliza, deixa eu ver se no segundo mapa, ó, nesse mapa aqui também, ó, que é a outra parte da região dos balneários aqui, ó, aí finaliza aqui, ó, então as galerias de drenagem, ó, dá pra gente ver, né, ali acaba o terreno e as obras finalizam aqui, ó, afindam aqui, então aqui fica, né, um pouco mais fácil da gente ver, então muitas ruas mesmo vão receber essas obras de drenagem, tá, pessoal? Então agora, ó, eu vou até dar um... diminuir aqui, deixar mais ou menos na proporção aqui pra que vocês consigam printar aqui, se vocês quiserem, né, ó, pode printar aqui agora a tela, ó, a parte aqui do mapa, né, de maneira geral também, então as obras, elas são, elas são concentradas praticamente nessa faixa aqui, na parte de baixo, né, então tem uma, duas, duas esquinas e meia, mais ou menos, pessoal, da faixa da onde tem a orla até, é, na onde as obras de drenagem vão por conta de que o rio passa aqui atrás, né, o canal, é, não sei o nome desse canal aqui, mas eu sei que ele deságua ali no rio Matinhos, tá, então se quiserem printar também, né, lembrando, como eu disse no começo do vídeo, o link pra essas plantas aqui estarão aqui na descrição, tá, olha só, toda a região, né, de Matinhos aqui, e agora essa parte aqui, é, que dá pra vocês printarem também, se vocês quiserem pra depois, ah, consultar, pra ver mais ou menos na onde é a tua rua, né, eu sei que tá pequenininho aí pra vocês, mas, é, vai dar pra, pra, pra tirar um print aí, quem sabe consultar depois, beleza? Então finalizamos aqui, então, lógico, né, é bastante, são, são várias ruas que vão receber, né, principalmente essas ruas aqui, ó, transversais, a obra, é, que acontece aqui na Avenida do Beira-Mar, que é um trecho muito pequeno, né, então se a gente olhar mais pra cima lá, ó, é só esses, é, um, dois, são três pequenos trechos que vão ter obras de drenagem aqui na Avenida do Beira-Mar, diferente lá da Avenida da Atlântica, né, então são esses trechos aqui, várias ruas paralelas vão receber, né, e bastante, é um trecho enorme aqui em relação às obras, é, pra Avenida Paranaguá, né, ou seja, essa PR aqui, né, aqui é a PR 412, continuação, né, então todo esse trecho aqui vai receber as obras de drenagem também, às vezes uns trechos mais longos, outros mais curtos, mas várias ruas paralelas aqui, principalmente, é, nas regiões próximas ao Headland ali, tá, então depois vocês conseguem consultar ali de maneira bem precisa, tá, e agora avançando pra parte de Caiobá, a parte de Caiobá aqui, pessoal, é um trecho bem grande, né, a parte, é, central também, né, deixa eu até mudar a pasta, até fechei as outras plantas ali pra gente não se perder aqui, tá, então partindo aqui pra região de Caiobá, tá, ó, lembrando, né, lembrando, é, onde tem esse tracejado aqui contínuo, é, laranjado, é, é, são as ruas que vão receber as obras de drenagem, daí em azul tem o fio, e esses pontilhados daí seriam as bacias, tá, lembrando que é um plano básico de drenagem de Caiobá, tá, então é um documento do Instituto Agriterra, do IAT, né, e aqui o governo do Paraná, o símbolo, né, todo mundo pode consultar, né, as plantas estão na descrição aqui. Então mostrando aqui na tela, ó, então toda a parte aqui da Avenida Atlântica, né, é um trecho muito grande que vai ter as obras de drenagem aqui, porque, que é interligado aqui, pessoal, com o canal da Avenida Paraná, ó, então, por exemplo, a gente tem ligação na rua Jaguaria Iva, que vai ser praticamente toda ela, ó, interligada, vai até a Rua Londrina, depois desce por esse ramal aqui, que é a parte do ramal 4, 5, 6, ó, tá vendo, desce por esses a mais aqui, e depois ela escoa aqui pro canal da Avenida Paraná, que está recebendo as obras de macro de drenagem, então, ó, o canal da Avenida Paraná, as obras de drenagem começam bem lá em cima, lá, ó, aqui, é, como é o nome dessa avenida aqui, ó, JK, JK, aqui a Avenida JK, e as obras vêm desde aqui, ó, as obras de macro de drenagem, elas começam bem lá em cima, lá, antes daquele terreno, ali à direita, né, e tem todo esse trecho aqui de 1,350 km, então esse daqui é o ponto crucial, que as obras estão praticamente finalizadas, né, em relação às obras de drenagem, demais, a rua Andirá, né, eu já gravei, inclusive já está feita aqui, essas partes aqui da Avenida Atlântica também, a rua Jacarezinho, se não me falha a memória, já está feita também, parte da rua Apucaranda também está feita, tá, pessoal, então isso daqui é importante, aqui perto da Devix, né, só pra vocês, é, meio que se localizarem aí, enfim, então a rua Castro também, ó, toda essa parte aqui, a rua Londrina, naquela meia lua ali, na região de Caiobá, toda a parte aqui de cima, pessoal, ó, antes da JK, é, ontem, anteontem, enfim, não lembro quando que eu passei aqui, e, é, essas, essa primeira, a segunda, essa segunda rua aqui, ó, toda essa esquina aqui, as obras de drenagem já estão feitas também, tá, então isso daqui é bastante importante dizer, né, a parte da rua aqui, ó, a Cornélio Procópio com a Waldir Miller, né, já está feita também, enfim, todo esse trecho aqui, inclusive o nome da rua aqui, Waldir, Waldir é com dados, se não estou enganado, tá, deu pesquisa no Maps ali, enfim, agora eu não sei quem está errado, se é o Maps ou se é o mapa aqui do IAT. De qualquer forma, várias dessas ruas aqui já receberam, tá, né, a rua Mateus aqui também, enfim, aí, essa travessa aqui, se não estou enganado, já foi feita também, toda essa parte aqui, é, da rua Paranaguá ali, na região central, já está feita também, enfim, ó, a rua Paranaguá receber drenagem de maneira geral, ó, em toda essa parte aqui, ó, isso daqui é excelente, pessoal, excelente, então era uma região que tinha bastante problema com a parte de alagamento das ruas, né, quando chovia muito, mas agora, provavelmente vai ser vencido toda essa parte aqui, tá, inclusive, pessoal, tem um detalhe interessante, a rua Ponta Grossa, que eu já cansei de mostrar aqui para vocês, por conta do empreendimento que eu acompanho aqui na esquina, é, quando a gente olha os detalhes aqui do projeto, né, executivo aqui, das obras de micro drenagem, dá a impressão que não teria a transposição aqui, nessa parte da rua Ponta Grossa, porque aqui, até então, não podia virar, né, você tinha que descer até a, atravessa, caiu, caiu ri, eu acho, enfim, aqui o, ó, algumas letras aqui comeram por conta do projeto, né, enfim, então você tinha que descer até essa rua para daí passar para a parte aqui, é, da direita, né, até sentido centro, né, pegar a rua aqui, é, a rua Matinhos, né, atravessa Matinhos aqui e daí acessar a parte da Ponta Grossa, era um dos caminhos possíveis e agora vai ter uma travessa aqui, tá, então isso é bastante importante, já tinha uma travessa aqui, aqui na rua Ponta Grossa não tinha, e essa parte aqui, é, da, na, da rua Palmeiras, né, a Avenida Maringá ali de acesso, é, já tinha, obviamente, passagem também, né, já tinha uma transposição aqui, uma pontezinha aqui, então isso daqui também vai ajudar a parte de trânsito, com certeza, para a região de Caiabá, porque senão você ficava, né, dando voltos aqui, não havia esse detalhe no projeto, inclusive até mandei para o pessoal do empreendimento lá, na época que eu, que eu tinha feito essa consulta, pensei que não teria, mas eles já fizeram, então é um detalhe interessante e bastante importante também, tá. Aí avançando aqui para a parte central, né, toda a parte da rua Cornelio Procopio e a Valdir Miller, ó, um trecho enorme que foi feito, a parte de cima ali também, né, pessoal, a rua Matheus ali, ó, enorme, um trecho enorme também, né, então a parte central, que é toda essa parte aqui, ela vai ser muito bem atendida em relação às obras de microdrenagem e destaque aqui para a rua Bandeirantes, pessoal, olha só a rua Bandeirantes, então lembrando, né, essa travessa, essa, essa travessa aqui, na verdade, essa rua Tavares aqui, ela foi a primeira, se não estou enganado, que começaram as obras, tá, essa aqui já está concluída e todo esse trecho aqui da Avenida Atlântica também, então começa aqui, ó, faz a ligação ali com a Avenida Bandeirantes, que é o primeiro ramal, ó, então está sendo executado por ramal, imagino eu, então o primeiro ramal aqui na rua Bandeirantes e aqui na Ceciliano Tavares, né, aqui a parte do ramal 2 na Avenida Atlântica e faz toda essa ligação chegando aqui na rua Londrina e fazendo a interligação com o canal da Avenida Paraná. Cara, isso daqui é muito legal, isso é muito legal mesmo, porque é um trecho muito grande que vai ter uma manutenção, com certeza vai exigir mais manutenção, mas como a manutenção é lá facilitada, então isso daqui, pessoal, para o futuro, tem uma grande chance de nunca incomodar, sabe? Porque como é fácil de fazer manutenção, a prefeitura não vai despender tantos recursos, assim, para evitar esses problemas de alagamento. E sem contar que alguém do IAT, que eu não lembro o nome agora, deixou em uma entrevista, ele avisou, ele falando assim, ó, a gente vai fazer tudo, é tudo que está no projeto, mas depois a gente vai deixar um cronograma do planejamento também, e se o município quiser continuar com as obras de drenagem, eles terão essas informações em relação a como fazer, quais são os trechos e como que é a inteligência por trás disso, tá? Então isso foi dito em uma entrevista pelo pessoal do IAT. Não sei se o Escrocaro ou se o Everton, se eu não estou enganado, eu acho que foi o Escrocaro, tá? Que falou isso. Beleza? Então esse daqui é o mapa, né, da região de Caiobá, se você quiser tirar um print, agora é a hora, né, e não querendo tirar um print, se quiser acessar, está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então todas essas ruas aqui receberão. Então, obviamente, a parte de Caiobá e Central, ela vai receber em grande parte aqui as obras, né, não sei quantos quilômetros tem aqui porque não diz na planta, tá? Não fala aqui nos detalhes da planta, mas é a maior parte das obras de drenagem serão aqui também, tá? Então, principalmente em relação ao trecho, né, é um trecho relativamente menor. Então lembrando, né, aqui do Canal do Rio e do Paraná até o Pico de Matins a gente tem 1.8 quilômetros, e aqui mais um pouco, né, a gente pode considerar, mas lá nos balneários são 4.5 quilômetros, né? Então, se a gente considerar que lá os trabalhos serão em menor quantidade em relação aqui, e então o Caiobá e a parte Central receberão mais obras de drenagem do que lá. Então, é isso, tá? Então, todas essas informações que eu passei pra vocês aqui, obviamente, são oficiais, como eu já havia mostrado pra vocês, né, da questão do projeto. E se você gostou desse vídeo e dessa atualização com todos os detalhes aqui da planta, e podendo consultar aqui as ruas de vocês, né, basta ir ali e olhar, ó, de pertinho, dá pra você ver, ó, Rua José Rebelo, Rua Bigarela, a Ceciliano Tavares, a parte da Avenida Atlântica, Rua Bandeirantes, aqui a Avenida Londrina, Rua Ponta Grossa, a parte da Rua Paranaguá, enfim, todo o trecho aqui na parte de Caiobá e, inclusive, as partes dos ramais, né. Então, começa aqui, ramal 1, 2, ramal 3, ramal 4, ramal 5 e ramal 6. Todos os ramais estão aqui, beleza? Se vocês fizerem detalhes do projeto executivo, tá no link aqui na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, é bastante importante pra gente, e comenta aqui embaixo se a sua rua, na onde você mora, foi atendido com as obras de drenagem. Beleza, pessoal? Meu nome é Douglas Avelar, eu sou piloto profissional de drones e filmmaker. Hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.